Aprocanado o seu bazar, você já vai ter um grande alí, a tari, quem sugeriu, chegue aqui, mas chegue em paz. Os pindos tocando, o tamanho do rato, a receber o rato, a receber o rato, o tamanho do rato, a receber o rato, o tamanho do rato, era tudo o que eu precisava para salvar o meu país, eu consegui, mas o que adianta ser todo esse dinheiro, você não precisa ser de verdade, não! Agora com vocês no Serviço Especial da Casa! Oi, eu sou a Lisonete, a garota mais animadora daqui. Não, 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 não! Ei, pra onde você tá indo? Não, não, não! Volta aqui, querido, volta! Não, não, não! Aplausos!